Esse é o Ancapsule e a gente vai falar sobre o Bitcoin da Magazine Luiza. É isso daí, você vai poder comprar Bitcoin na Magazine Luiza. Olha que coisa maravilhosa para a popularização do Bitcoin, não é mesmo? Eu tenho minhas reservas quanto a isso. Pode ser positivo no final das contas, mas eu tenho minhas reservas. Vamos entender o problema disso daqui. Essa notícia foi sugerida por Por Que Jesus Não Volta, Anderson Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu essa notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia aqui é essa. Olha só, o cliente Magazine Luiza poderá investir em Bitcoin com apenas R$1. E aqui já está a primeira coisa estranha, porque para você comprar R$1 de Bitcoin é complicado de forma peer-to-peer. Você pode comprar? Pode. Dá lá uma quantidade de satoshi pequenininha, mas dá. Mas o problema todo é que quando você tem esse valor muito pequeno de satoshi, você não consegue nem movimentar isso, porque a taxa de transação vai ser maior do que R$1. Então, você não consegue movimentar esse dinheiro. Então, não é dinheiro de verdade. Então, a gente já sabe de antemão por essa notícia aqui que não vai ser Bitcoin de verdade. Vai ser um fundo indexado em Bitcoin. E aí que começa o problema da coisa. Mas assim, pode parecer uma coisa boa, porque para para pensar. É o que eu falo para vocês, muito pouca gente conhece o Bitcoin ainda. Tem um monte de gente no mundo que não conhece o Bitcoin. E muitas dessas pessoas podem ter o aplicativo do Magazine Luiza. Então, elas podem começar a comprar Bitcoin, podem se animar por aí. O grande risco disso é que justamente desse jeito aqui, as pessoas estão vendo o Bitcoin como um investimento. É o que eles estão dizendo aqui. Olha só, você pode investir em Bitcoin. E esse é o lado errado de você ver o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda. Ah, dá para você investir em Bitcoin? Dá, dá para você investir em qualquer moeda. Você pode comprar dólar. Se o dólar subir em relação ao real, você ganha o dinheiro. Você pode investir em qualquer moeda. Pode investir em peso. Pode investir em bolívares venezuelanos. Pode investir no que você quiser. O problema todo é o seguinte, a moeda não é feita para isso. A moeda é feita para ser usada como um mecanismo de troca. Como uma forma de você fazer trocas, comprar e vender coisas. E o pior disso é quando você vê o que é isso daí. Ou seja, a gente está vendo aqui a Magazine Luiza permitindo investir em Bitcoin. Qual é o grande risco disso daí? Um monte de gente que hoje não tem contato com o Bitcoin vai poder comprar o seu Bitcoin na Magazine Luiza. E aí, o que vai acontecer? Essas pessoas não são pessoas que têm grande capacidade. E a Magazine Luiza não está tão bem assim das pernas, não. Se você olhar aqui como é que está a Magazine Luiza, ela chegou até a subir um pouco durante janeiro por conta da falência das americanas. Afinal, as americanas indo à falência, as outras empresas concorrentes dela têm uma vantagem agora. Mas já caiu de novo, já desabou aqui próximo dos balanços. Então, tanto a Via 3, que é a outra varejista também, e a Magazine Luiza, ambas desabaram 20% perto dos balanços. Tem problema aí. E mais do que isso, a gente sabe que o varejo como um todo no Brasil está mal das pernas. O varejo não se recuperou desde a época da pandemia. Ah, mas teve mais vendas online. É verdade, o pessoal que tem venda online, venda online cresceu bastante. Mas a questão é a seguinte, muita venda deixou de ser feita. O pessoal que ficou em casa, muitas pessoas deixaram de comprar. Não é que compraram de forma diferente, deixaram de comprar. Então, todo varejo brasileiro está com problema e existe um risco grande de quebra. E aí que vem a minha dúvida. O que acontecerá com esse Bitcoin da Magazine Luiza? Percebe o problema? Mais uma vez, corre o risco desse pessoal estar dando golpe na população, criando um Bitcoin que não existe, porque não é Bitcoin de verdade. Um real, você não compra Bitcoin, a verdade é essa. Com R$100, R$200, você já consegue comprar alguma coisa de verdade e transferir para a sua carteira, aproveitando algum período de baixa do valor lá da transação. Mas a verdade é, R$1, não, você não compra Bitcoin com R$1. Ou compra, mas não é de verdade, porque você não consegue transferir ele para lugar nenhum. Então, isso daqui tem treta nessa história. E o grande perigo é esse. Você vai ter um monte de gente que vai conhecer o Bitcoin e arrisca, ó, já tomar no... Não quero falar o palavrão aqui do vídeo, mas arrisca se ferrar com esse Bitcoin. E aí vai ficar achando o quê? De novo, vai ficar achando que o problema é o Bitcoin. O Bitcoin que deu problema, o Bitcoin que está com problema, que é uma fraude, coisa... Não, o Bitcoin não é. Essas empresas que aproveitam o nome do Bitcoin para ficar fazendo essas taquinagens por aí, né? É o que a gente está falando, olha só. Descobriram que a FTX só tinha um Bitcoin para cada 1.591 Bitcoin devido no momento do colapso. Ou seja, olha o que está acontecendo. Lembra que muita gente previa que o Bitcoin iria chegar a 100 mil na última subida dele, né? Ele chegou a quase 70 mil dólares, um Bitcoin, mas não chegou a 100 mil, que era a previsão do pessoal. Por que não chegou a 100 mil? Porque as exchanges estão fazendo reserva fracionária aqui, para cada 50% de reserva fracionária. ainda é muito menos do que os bancos fazem, né? Os bancos com real fazem muito mais de reserva fracionária do que isso. Mas essa reserva fracionária que está sendo feita nas exchanges já está causando, dificultando o Bitcoin de subir. E olha só, o pessoal que tinha Bitcoin na FTX se ferrou, meu amigo. Se ferrou completamente de verde e amarelo. Assim como, vamos supor, não estou dizendo que vai acontecer isso, né? Pode acontecer, pode não acontecer. Você vai lá e compra o seu Bitcoin da Magazine Luiza. Olha que beleza. Comprei um Bitcoin da Magazine Luiza. Olha só, tem agora criptomoedas e coisa e tal. E aí depois a Magazine Luiza quebra. Meu amigo, no que quebrou, isso aí tudo entra para o bolo da massa falida. Você só tira agora esse dinheiro, depois que a Magazine Luiza pagar tudo que deve de imposto, tudo que deve de dívida trabalhista, tudo que deve de tudo. Aí se sobrar alguma coisa no final, você saca o seu Bitcoin de lá. Repara o que está acontecendo. É justamente... E o que que tem a ver Magazine Luiza com Bitcoin, né? Ou seja, dá para ver que tem alguma coisa que está fedendo e está fedendo muito nesse negócio aqui. Eu fico extremamente preocupado, porque sim, eu quero que o Bitcoin se popularize, que mais gente compre Bitcoin. Mas ultimamente tem surgido muito essa história de Bitcoin de brincadeira, Bitcoin de mentirinha. É o mercado pago. Você só compra Bitcoin no mercado pago, mas você não pode tirar o Bitcoin para a sua carteira. Então não é Bitcoin de verdade. Ah, a Nubank. A Nubank você pode comprar o Bitcoin na Nubank, mas ele fica lá. Você não pode sacar esse Bitcoin para a sua carteira. Que história é essa? Isso não é Bitcoin. Isso daí é um... Isso é no máximo um investimento indexado em Bitcoin. Qual que é o risco disso? Porque aí você tem o risco dos dois lados. Tem o risco. Se isso aqui não for Bitcoin de verdade, né? Eu não sei. Eles estão dizendo que é. Eles estão dizendo que está fazendo parceria com o mercado Bitcoin. Então vai ser Bitcoin de verdade, coisa e tal. Ok. Agora, se isso não for Bitcoin de verdade, você tem esses dois riscos. O primeiro risco é a empresa quebrar. E aí, meu amigo, ah, você tem Bitcoin da Magazine Luiza, entrou na massa falida. Já era. Você só sai lá no final se sobrar alguma coisa. O outro risco é o Bitcoin disparar. Porque esse pessoal que está fazendo investimento em Bitcoin, indexado em Bitcoin, enquanto o Bitcoin está subindo ali, ah, subiu de 22 para 23. De 23 para 24 está tudo bem. Mas você sabe como é que funciona o Bitcoin. Daqui a pouco ele sai de 22 a 23, vai para 100 mil. E aí? Como é que vai fazer para... Eu estou falando 22, 23 é dólares. 22, 23 mil dólares. Aqui no Brasil já está 120 mil reais. Enfim, mas daqui a pouco aqui no Brasil, em reais, ele está 120 mil reais. Daqui a pouco ele pula para 500 mil reais. E aí? Será que a Magazine Luiza vai ter dinheiro para bancar esse aumento de todo mundo se ela não tiver comprado Bitcoin de verdade? Então, esse é o risco que eu vejo nisso daqui. Eu tenho visto muitas empresas com essa ideia de ah, vou vender Bitcoin e eu temo que esse pessoal está querendo. É se financiar no seu dinheiro. Enganar você, pegar o seu dinheiro, dizendo que está investindo em Bitcoin. Aí eles têm grana para passar por essa parte aqui de... Por esse sufoco que eles estão passando aqui. Todas as varejistas. A Via 3 também desabou aqui. Americanas, nem preciso dizer. Está desabada já há algum tempo. Eles estão pegando caixa com você achando que, olha só, vai resolver o problema deles. E se quebrar, quebrou, né? Você se ferrou também. Acabou a história. O problema disso é... Bom, realmente, você investir em Magazine Luiza é um risco. Agora, o problema é o pessoal ficar com a ideia de que foi o Bitcoin que enganou ela. Não. Vocês que estão comprando Bitcoin errado. Não se compra Bitcoin nessas coisas que você não pode tirar o Bitcoin de lá. Bitcoin só é seu quando está na sua carteira. Quando você instalou uma carteira e você está com Bitcoin na sua carteira. Enquanto está lá na corretora, o Bitcoin é da corretora. Não é seu ainda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.